Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 do troféu Marialem. Já havia ganho uma vez, um 200 livre no Open, mas nunca tinha ganho Marialem. Ficou uma certa decepção por conta do Nicolas Oliveira, que tinha um 48,08, não fez o índice ainda. Ambos vão tentar, talvez, na abertura do revezamento e ainda tem a seletiva daqui a duas semanas. Vitória surpreendente para a Pamela Souza Alencar, do Corinthians, agora no Corinthians, revelado no ano passado pelo SESI de São Paulo, ganha a prova dos 200, feito uma marca expressiva, hein? Ela tinha 2,37, pela manhã fez 2,35, baixou 2, detalhe, baixou mais 4, 2,31. E uma prova bonita, disputando contra a Raya 8, a campeã sul-americana, a Júlia Sebastián, que nada pela Unisanta. Fechando o dia, nós tivemos uma prova dos 1.500 metros, nada do feminino, uma bela disputa entre duas estrangeiras, Lottie Friess e a Cecília Viajoli, nadadora da Unisanta, a Poliana Kimoto, chegou bastante atrás em terceiro lugar. Ao final do primeiro dia, o Corinthians lidera Pinheiros é segundo, Flamengo é terceiro, o Minas é quarto. Fica assim? Eu duvido. Eu acho que pra mim, quem leva essa é o Flamengo. Mas olha, depois do primeiro dia, estou com uma leve surpresa que o Corinthians vai fazer o calar no boca. Eu tinha dito que o Pinheiros ia ficar em segundo, esse primeiro dia me deixou com o pé atrás. A diferença de pontos não é muito grande, não, mas o Corinthians nadou muito bem o primeiro dia e promete. Essa é a Best Cam, Best Swimming, em nome da Espírito, a gente se vê amanhã. Até lá! Tchau!